Qual é o passo a passo assim que o tripulante embarca no navio? Uma dúvida, qual o passo a passo de um new hire? New hire, pra quem não sabe, é um contratado novo, a carne é nova no pedaço. Assim que chega no porto para o primeiro embarque. Treinamentos? Trabalha já no primeiro dia? Como eu sempre digo, isso daqui pode mudar muito de empresa pra empresa. Quando você vai embarcar, você já sabe já todo o passo a passo. Todos os documentos que eles passaram pra você, vai ter as instruções de quando você chegar no aeroporto. Que é basicamente o quê? Você vai chegar, vai ter uma pessoa ali segurando um papelzinho com o nome da sua empresa e o nome do seu navio. Se você tiver muita sorte, você primeiro vai pra um hotel. Você vai pegar o navio no outro dia. Chegando no navio, a primeira coisa que eles vão pedir é os seus exames médicos. Então, bem na frente do navio, vai ter ali um pessoal já te esperando. Aí, tu fica sentadinho ali, eles vão pegar seu passaporte, você senta ali e espera. Então, eles vão começar a te chamar pelo nome. Quando você chega, daí você tá carregando sua mala, eles vão passar pelo raio-x, né? E depois, vão te levar lá pra M1. Geralmente, é onde fica ali a parte de RH e o cruó. Ou tem a opção também deles te levarem pro cru bar. Vai vir um representante do seu departamento. Eles vão te mostrar onde é a sua cabine. Você deixa suas coisas lá. Tem duas opções. Você já vai te levar pra comer, isso vai depender muito do horário. Ou ele já vai te levar direto pra pegar o uniforme. Quando você embarca, já vai ter um papelzinho assim com toda a agenda de treinamento que você tiver. Isso vai depender muito agora se você realmente, de fato, é new hire ou se você já tá na empresa mais tempo. No meu caso, que já tô na empresa mais tempo, eu já vou trabalhar no mesmo dia. Se você é new hire, vai ter alguém carregado e vai pegar ali meia hora com você e te mostrar o navio. Mas é isso, gente. Você já vai trabalhar no primeiro dia, pautora. Ai, mas existe alguma possibilidade de você não trabalhar no primeiro dia? Pode acontecer. Gravem o número de empregado, tá? Porque tudo que você vai fazer a bordo é com o diacho do número de empregado. E sobre os treinamentos, são vários treinamentos durante a semana. Na verdade, assim, treinamento você vai fazer sempre. Eu acho que um dos primeiros treinamentos que você faz é o treinamento com safety. Da mesma forma que os passageiros, eles aprendem antes do navio usar pá. Onde eles têm que ir em caso de uma emergência e com você também, meu bem. Quando você embarcar, eu acho que vai ser uma das primeiras coisas. Eles já vão te mostrar onde fica a sua master station. Tipo, ah, em caso de emergência é aqui que você vai, meu filho. Mesmo você não ter noção, como você encontra a sua cabine. Então, Lucas, assim, eu poderia continuar falando várias coisas, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui que depois eu comento.